Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje nós vamos aprender onde nós vamos ver o Outlet no aplicativo Nossa A Fon, tá certo? Se você gosta desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, bota um coraçãozinho, alguma coisa aí, pra que o YouTube possa entender que esse vídeo é bom e ele vai disparar pra outras pessoas que precisam dessas informações. Compartilha naquele teu grupo de empresária da beleza, naquele teu grupo de representante, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, tranquilo? Então vamos lá! Nós vamos ver hoje, a pergunta de hoje é, o que nós vamos aprender aqui hoje? É ver dentro do aplicativo, onde nós vamos encontrar ofertas exclusivas, que já tem vídeo aqui, e Outlet, onde eu vou encontrar essas promoções lá no aplicativo, né? Se você não sabe como baixar o aplicativo, como fazer a sua senha, nós temos uma playlist aqui que fala só de Nossa A Fon, do aplicativo Nossa A Fon, e a gente vai enviando detalhado. Se você tem alguma dúvida que não temos o vídeo por aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar a resposta pra trazer pra você, tranquilo? Então vamos lá! Vamos aqui, ó, entramos, colocamos o registro e a senha, bem aqui vai estar, ó, eu tô aqui mexendo, menu, certo? Certo? Apareceu isso aqui, meu negócio, pedidos, produtos, espaço digital, ajuda. Nós vamos onde, Leia? Nós vamos em produtos, a gente vai aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, nessa setinha, essa setinha também esconde coisas maravilhosas. Produtos, abre essa setinha, quando eu clico nela, vamos ver como vai mostrar agora. Vai ter aqui, se você quiser olhar as ofertas exclusivas, que é que a gente já tem vídeo no canal de como fazer, nós vamos aqui em categorias, tá? O que a gente quer aqui é ver o Outlet hoje, vamos aqui em categorias e prontinho. Bem aqui você vai encontrar ofertas e Outlet, entendido? Então é isso, vamos ver agora, vamos abrir aqui, ó, setinha, clica na setinha, tem, vai ter Outlet e Kits. Caso você queira ver Kits, né, que você não tem um pedido, ah, eu quero ver alguma coisa aqui rapidinho, só pra eu ter meu material, você vai em Kits. Mas a gente tá aqui falando hoje sobre o Outlet, vamos ver Outlet. Outlet, clicamos, vai abrir aqui, ó, por categoria, ah, eu quero só maquiagem, ah, eu quero só corpibanha, você vai abrindo nas setinhas do lado e vai vendo para acrescentar no seu pedido. Eu escolhi aqui o de maquiagem, como que eu vou fazer? Eu vou clicar em comprar, vamos dizer que eu quero comprar isso aqui, eu vou clicar em comprar, aqui, ó. Quando eu clico em comprar, ó, parabéns, o produto foi adicionado com sucesso ao seu pedido. Aí você vai vendo mais produtos, se você não quiser, você já olhou todo o Outlet, não se interessou por nada, você vai ir para a pedido, volta para o seu pedido normal e pronto, gente. Não é legal? Simples e fácil? Então, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Super beijo no coração e até o próximo vídeo!